Você sabia que muita gente não é aprovado no mestrado por falta de estratégia? É isso mesmo, falta de estratégia. O projeto, o edital, o orientador, a linha de pesquisa, tem uma série de detalhes que muita gente tenta fazer o mestrado, mas para no meio do caminho. Por isso, o professor Fábio e eu, no dia 18 de abril, marca na sua agenda, dia 18 de abril de 2022 às 20h30, nós vamos fazer uma live para tirar todas as suas dúvidas sobre o mestrado. Ah, a live é gratuita, só que tem um detalhe. Ela é específica para quem está no nosso grupo de Telegram ou no nosso grupo de WhatsApp. Os links estão todos aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você tem dúvidas sobre o ingresso no mestrado, não deixa de participar. Vai ser restrita dia 18 de abril às 20h30. Se inscreva gratuitamente no nosso grupo de WhatsApp, porque vai ter muito mais orientação por lá. Valeu? A gente se vê lá. Hoje eu vou falar sobre planejamento, sobre o que você deve prestar atenção em relação a para ingressar no mestrado. Por que a gente fala isso? Como eu falei já para vocês nas lives das últimas semanas, abriu um edital de uma universidade grande, de uma universidade pública, esse edital foi aberto. Aí as pessoas ficaram malucas em emprestar essa vaga, mas de uma hora para outra. Olhou o edital e falou, quero prestar. E é isso que eu gostaria de falar primeiro para vocês em relação ao planejamento. O que acontece? Quando você pega o edital na mão, tem alguns elementos que você tem que desenvolver. Quando a gente pega qualquer edital, o que eu tenho que me planejar? Ele tem itens de avaliação. Normalmente o primeiro item é documentação, a inscrição. Será que você tem todos os documentos? Será que seu diploma está pronto em dia com cópia da maneira que eles querem? Já vi gente que não tirou cópia. Eu não vou tirar meu diploma, mas na parte de trás tem um carimbo. Eu já vi gente. Não, com os documentos não foram aprovados, porque não estava com a cópia frente e verso do diploma, que é algo aparentemente básico. Mandou o PDF, a imagem de um lado só, cadê o outro lado? E aí foi indeferida a sua inscrição. Já começou na inscrição. Isso é planejamento. Só que esse é um planejamento de curto prazo. Eu consigo em uma tarde, em uma noite, olhar todos os documentos necessários e separar os documentos. Legal? Segundo ponto. Prova. Então esse edital, por exemplo, da Hospital de São Paulo, ele coloca os tópicos da prova. Ele não apresenta referencial bibliográfico básico. Vocês acham que em 10, 15 dias vocês se apropriam desse referencial básico? Como que vocês se apropriam desse referencial básico? Então esse referencial básico, você tem que estar de alguma forma, conhecer qual é a instituição, conhecer os orientadores, pra saber qual a bibliografia que eles usam. Porque a pergunta vai nesse mesmo sentido. E aí até tem algumas outras nuances nesse meio do caminho. A outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Então, ó, eu falei sobre a bibliografia da prova. Essa é a primeira coisa, a prova. Nessa prova da educação da USP, a prova é eliminatória. Ela, de cara, é eliminatória. Então se você não tá atento em cada área de concentração, tem uma linha que você tem que desenvolver na prova. Normalmente são perguntas abertas, então fala escreva sobre inclusão na educação. Você vai ter que desenvolver, provavelmente você tá dentro de um capítulo de educação, da inclusão, a sua linha de pesquisa, vamos supor. E ele quer que você faça uma grande redação sobre aquilo. Normalmente três horas pra fazer a prova, primeira hora com consulta, e a segunda e terceira hora você passa limpo o que você escreveu. No mínimo, no mínimo, você tem que ter esse rascunho, esse mapa conceitual ou mapa mental. Na verdade é um mapa conceitual. Como se fosse o organograma. Qual é o maior tópico que eu deveria escrever? Sobre inclusão, sobre educação. Qual é o segundo maior tópico? Vai amarrando, mas você já tem que ter esses tópicos ajustados. Uma outra dica em relação a esse item, pergunte pra alguém que já fez essa prova. Por isso, se você tá inserido em algum grupo de estudo, alguém acabou de entrar no mestrado e doutorado, você fala, meu, como foi a prova? Qual que era a questão? E aí eles te dão esse norte. Isso ajuda bastante. Segundo item, o seu currículo. É importante você ter um currículo já direcionado ao lado acadêmico, mas ele não é primordial. O problema é quando você não tem um currículo nada acadêmico, se formou faz 10, 20 anos, e vai prestar a prova, você não participou nem em um congresso nos últimos 10 anos. Não tô nem falando que você deveria ter um artigo científico, mas participou de algum congresso, quais as atualizações na área acadêmica que você tem participado. Porque isso mostra interesse da sua parte. Então isso é importante. Inclusive, ele, de certa forma, vinculado ao seu possível orientador ou dentro da linha de pesquisa do seu orientador. Do seu possível orientador. Lembra que sugere-se que você indique, eu gostaria desse orientador. Se eu escolho X ou Y, mudou a bibliografia em relação à linha de pesquisa. Eles não pesquisam as coisas do mesmo jeito. Aí vai a influência em qual item? No próximo item que se chama projeto. Alguém já deve ter perguntado aí, eu vou responder, depois eu vou dar uma lida nas perguntas. Nossa, como eu faço o projeto? Você tem que procurar a linha de pesquisa da área, legal, imaginar um projeto, mas eu iria nos orientadores da linha de pesquisa e vejo sobre o que eles pesquisam. Escrevo algo na linha do que eles já pesquisam. Porque um projeto totalmente independente dificilmente será abraçado por um orientador. Por que isso? Porque eles jogam, a gente fala no mundo acadêmico, eles estão no mercado do LATS. A moeda de troca é o LATS, é você publicar. Se vem uma temática nova, muitas vezes ele não sabe qual o impacto de publicação daquele tipo de trabalho, porque ele não está incluso naquela temática específica. Por outro lado, os temas que ele já desenvolve, ele já sabe, ah, esse tema eu consigo enviar para uma revista X, outro tema eu consigo enviar para uma revista Y. Então ele já sabe. Por isso que dificilmente um orientador sai daquela redoma das temáticas e da maneira de pesquisar que ele está acostumado. Isso quer dizer que você tem que se adaptar a isso, minimamente. E a entrevista? E a entrevista é um outro ponto eliminatório, final, que tem a ver com o currículo, mas tem a ver também com o seu conhecimento da área. Se você escreveu o projeto, vamos imaginar, esse é algo legal, porque tem a ver com o projeto e cai na entrevista. Eu vou contar uma história rapidamente. Uma aluna nossa da jornada, ela é em prestar uma vaga e ela era de uma cidade X, ela tinha até apoio da Secretaria da Educação, também era na área de educação, por acaso, por acaso, nós não temos só alunos na área de educação, mas por acaso ela era do norte do Paraná. Ela falou, Fábio, meu projeto pode ser verificar a inclusão nessas cinco cidades do Estado para verificar como funciona a lei de inclusão, se não me engano, de 2016, porque sempre tem a exigência de uma pessoa, uma ajudante, para cada aluno com inclusão, quantos alunos de inclusão tem na escola, ou seja, você tem que ter todo o acesso aos dados da escola, às vezes esses dados estão internos à escola, às vezes a própria Secretaria da Educação do Estado tem um núcleo regional, depende do estado, esse era do Paraná, eu não sei como funciona, eu sou de São Paulo. Fato é, eu perguntei para ela, nossa, o projeto é legal, ela estava na linha do orientador, mas a minha pergunta era, com quem você vai conseguir a autorização para coletar esses dados? Você conhece quem é esse secretário-geral da educação para te dar uma carta que ele autoriza você a ir em cada escola para ela fornecer esses dados? Não. Então, o seu projeto já está atrás, por quê? Porque o projeto pode ser lindo e maravilhoso do ponto de vista da pesquisa, mas os entrevistadores, que muitas vezes o orientador faz parte dos entrevistadores, eles precisam saber a viabilidade da realização daquele experimento, daquele estudo. É a mesma coisa, eu falo assim, nossa, eu quero ver quais são os atletas mais rápidos e que chutam mais fortes da seleção brasileira convocada na última Copa, por exemplo. Eu sou da educação física, vou nessas aspirações, não tem nada a ver com o que eu estudo mais. A minha pergunta, nesse sentido, será que eu vou conseguir que o Neymar venha até um local para ele correr 100 metros e chutar uma bola mais forte possível? Não estou nem falando do equipamento utilizado para medir, mas será que eu consigo recrutar os sujeitos que eram da seleção? Então, é bonito o projeto, pode ser até interessante, nem sei se esse que eu inventei agora é interessante, mas ele é fora, não é viável, não vou conseguir fazer, é fato, é fato, eu não vou conseguir fazer, só desse ponto de vista. Então, isso é uma parte da entrevista.